O meu ponto de vista tem que deixar a minha opinião, dizendo que tomem cuidado quanto a isso, né, porque pra nós atletas é meio chato ficar escutando histórias que não são reais, né, e aí a gente perde, querendo ou não, a vontade de estar aqui, a vontade de comunicar bem com vocês, né, então a gente quer ter essa comunicação sadia e que seja ela verdadeira, sabe? Transcrição e Legendas Pedro Negri